O Tomé Abduch, que brigou esses dias na Jovem Pan. Nossa, foi ridículo, cara. Muito ridículo. Isso eu não vi. Feião, mano. Muito feião. Puta, cara. Primeiro... Nossa, parece duas... Cara, primeiro o cara foi levantando assim, com o maior peitão, chegou levando um soco na cara e caiu no chão. Ah, foi... Ah, tá. Não tô ligado. Não sei ligar, não. Não foi com o... Com o Greenwald, não, né? Não, não. Não, esse foi outro episódio. Com o André Marinho, lembra? O André Marinho, que veio aí, que a gente tomou whisky foda. Então, ele deu um soco na cara do cara, um soco bem feio. Desculpa, André, foi feião, mas tudo bem. Eu entendo que você não tava no ringue, mas... E aí, pareceu duas crianças, cara. Parece duas crianças. Exato, tipo, é... O cara caiu no chão, ficou se tribuchando, ficou se chutando. Caralho, não acredito. Ainda fuderam o braço do Emílio. Fuderam o braço do Emílio? Hoje ele chegou. Sério? Ele tava penduradinho assim, aham. Mas o Emílio ficou sentado ali do lado? Que hora? Ele tomou um negócio lá. Ele tomou chegar pra lá. Bom, mas aquilo já deu os fudeus. Tá velhinho o seu papo, cara.